bora, bora voar esse drone aqui agora, soltar aqui esse avatar, dar uma voltinha aqui na puticabana, levantar ele aqui, baixinho mesmo aqui, vocês podem olhar todas as funções do óculos, você vê distância de altitude no H, o modo que o drone está sendo normal, sendo o S que é o Sport, velocidade do drone, lado esquerdo, 1,5 altitude, próximo ao chão, a tensão da bateria, o tempo de voo, 20 minutos, a potência do sinal, do controle e do óculos, RC é o controle, HD é o óculos, 50 megabytes, o que é 50 megabytes? 50 megabytes é a banda de transferência entre o óculos, e o drone, então quanto maior tivesse valor, mais passa a qualidade de imagem entre o óculos e o drone, vou voar aqui baixinho e tal, agora vamos levantar um pouquinho, vai ver um pouquinho a puticabana aqui de perto, a bateria do óculos 100%, satélite 25%, só que não me importo tanto com a quantidade de satélites, mais o que eu devo ficar ligado aqui, em levar o modo Sport, porque quanto mais alto você voa, mais a sensação de lento o drone está, então quando você voa arrasante, o modo normal já parece ser uma velocidade muito alta, para você voar arrasante, que já atinge 30, 35 quilômetros do drone, você acha que está rápido, quando você sobe o drone, aí voando a 48, 46, 45 quilômetros, você acha que está, mas vamos passar aqui no meio dos prédios aqui, um voo bonito aqui, mostrando os prédios, passei por dentro desse, estou vendo umas brechas ali, acho que eu vou passar por dentro de algum desses aqui, deixa eu selecionar, é isso aqui, passar por o meio dele aqui, de boa, passar aqui para ver o inversar, eita caramba, perdeu o sinal, perdeu o sinal, perdeu o sinal, vou apertar aqui para subir, vou apertar para subir o drone, mas não estou vendo comando nenhum aqui, perdeu, ferrou, vou correr para perto, será que configurei para o retorno to home? se eu não tiver configurado, vamos ver agora a imagem do, o que foi que aconteceu nesse momento, passou dois minutos e pouco parado lá, o que aconteceu é a imagem do drone, ficou gravando o óculos, parou, parou aqui, ficou parado sem nada, e agora, eu estou lá correndo, correndo para mais próximo ao drone, correi, graças a Deus eu tinha configurado ele para ele ficar pairando, e se eu boto retorno, talvez ele bata no prédio na hora de voltar, e é o contrário do que as pessoas pensam, se ele volta reto, ele não volta fazendo curva por onde veio, vai na direita ali, apareceu um cara, apontou para o drone ali, correu para chamar outra pessoa, e o drone faz uma zoada doido, ali a gente chamou outra pessoa, outra pessoa veio lá, está olhando, é, caramba, veio eu correndo, correndo no puticabana, mais tipo, saindo dos prédios, da frente das coisas, para ver se ganhava visão, para ver se voltava o sinal, e eu com medo, sem saber se eu configurei esse drone para retorno, se eu tivesse deixado de configuração de fábrica a 30 metros, nessa altura aí está com mais de 30 metros, atualmente está com 30 metros, só que aí o prédio é bem mais alto, e aí se der retorno, já era, bata no prédio, já era, e não adianta se configurar às vezes 80 metros, se tem um prédio que é mais alto que esse, não adianta nada, mas aí, nesse caso aí, graças a Deus, não está configurado para voltar, eu fui correr para o final do puticabana, voltou o sinal, mandei o drone subir, subindo aqui, subiu, voltou, caramba, velho, caramba, viu, olhei, subi para caramba, passei por cima de algum, mas ainda tem outros ainda, saí desse aqui, vamos ver aqui, ficou com visão direta agora, puticabana, apesar de estar só 500 metros, 700, sei lá, distância, mas mesmo assim, com interferência, é complicado.